Aqui na Terra do Descanso a gente vai atrás de fazer o último fragmento de máscara E é uma missão bem difícil Pra gente chegar nela a gente tem que vir... Não, não era aqui não Vou pegar esse gel aqui que eu não sabia que eu não tinha pego ainda Vamos vir pra cá Pra gente acessar o último fragmento de máscara e aqui por cima, ó A gente tem que fazer uma missão com a tiazinha Uma missãozinha bem chata de se fazer Vou sentar até aqui no banco já A gente tem que levar isso aqui lá longe Lá nos jardins da rainha Vamos ver o que ele vai falar aí Vai falar umas besteirinhas Vai perguntar se a gente aceita o presente A gente vai pegar a flor delicada Como que funciona essa missão aqui? A gente tem que chegar daqui até lá nos jardins da rainha Sem tomar um hit Cada hit que a gente tomar a gente perde essa flor delicada E a gente também não pode usar teletransporte E nem estação de besouro A gente tem que ir andando E eu vou mostrar qual que é o melhor caminho que eu acho pra fazer isso aqui É lá pela estação da coisa A gente tem que vir por aqui A gente já deixa o portal ali Pra sempre que a gente errar a gente poder voltar Ó Sempre Evitando ao máximo tomar dano Vou pedir o presente de novo Eu esqueci Então a gente tem que ir tranquilo, ó A gente vai, tira esse carinha A gente vai pegar aqui, ó A gente pode até pôr o mestre da corrida E colocar também a... Vou colocar também o... É, vou colocar o canção da larva Só porque não vai fazer tanta diferença E vamos seguir A gente tem que pegar aqui, ó Não podemos tomar nenhum dano Certo? Sempre ir muito na cautela E vocês vão ter que façam os mesmos caminhos aqui, ó Derrota Tem que ir de boa Senão é perigoso tomar dano Aqui, ó Aqui a gente usa o coração de cristal A gente vai embora Ó a missão que a gente tem que pegar essa flor Levar até os jardins da rainha Sendo que a gente não pode tomar dano algum Mas eu não acho que é tão difícil fazer isso Não, se a gente for pelo caminho certo Ó, aqui a gente... Coração de cristal Sem medo Ó, agora a gente tem que tomar cuidado A rainha tá ali, ó Na orelha dele Levou os outros juntos Não levou? Tó, na orelha, entendeu? Evitar Não é tão difícil, ó Vamos fazer no mesmo caminho aqui O que não vai ter tanto problema Eu acho que o ferrão longo também Pra fazer essa... Essa missão aqui é um bom... Um bom amuleto Porque você vai... Você não precisa que os caras cheguem tão perto Pra você atacar eles Ó, aqui a gente tem que vir por cima, certo? Aqui, ó Solta a magia Não evita... Não deixa os caras atacar, não Você tem que atacar muito antes deles Aqui, ó Agora a gente vem por cima aqui, ó Evita os... Os negócios grandão Aqui vai ter um... Um bichão, ó Orelha Tapa Pronto Estourou? Pô, desceu, ó Vamos vazar Vamos correr aqui, ó Aqui, ó Que a gente vai ter que chamar a atenção daquilo ali, ó Tapa Corre Tapa Deixa estourar Estourou Beleza Vamos seguir Ali, se eu não me engano, tem mais um Vamos tentar de novo aqui, ó Olha lá Deixa eu ver se ele tá ali Vai, estoura aí Deixa ele estourar ali Pronto Tranquilo, ó Comi eu vou Vou deixar aí, ó Você vai tranquilo aqui, ó Evitando o erro Não precisa de um desespero aqui, ó Vamos de boa Devagarzinho Corre já na astride ali Já acerta ela Na outra Pronto Certo é evitar erro aqui, ó Passamos Agora o que a gente tem que fazer A gente tem que vir aqui pra esquerda Tomar cuidado com o teto Passar rápido Aqui vai ter mais um, ó A gente chama a atenção dele ali, ó Ó Tapa, tapa Pronto Deixa ele estourar ali sozinho Vambora Tomar cuidado pra não tomar dano Não pode cair, não pode fazer nada Aqui, ó Magia na orelha Foda-se Tapa nos dois Pronto A gente tem que passar por baixo aqui agora E tranquilinho, ó Tranquilinho Recupera um pouquinho de alma aqui nesse local Vamos tranquilo, ó Vamos ver onde a gente vai cair Caímos reto aqui, ó Cânion da Nevo Vamos de boa, ó Sem tomar dano Olha pra baixo Aqui é seguro de ir? Seguro Agora a gente tem que ir Deixa eu lembrar Tá, a gente tem que vir na segunda entrada Aqui toma dano ou não? Ali, ó Ali não toma dano, ó Vai onde não toma dano Caí aqui Caí aqui de boa, ó Dei a segunda entrada Tamo chegando Aí, ó Tá com medo de tomar dano? Aqui, ó Deixa estourar Nós passamos Vambora por aqui, ó Aqui, ó Aqui vamos pela água, ó Pela água, tranquilo Aqui é o melhor jeito da gente conseguir fazer essa missão Essa parte aqui, ó Não tem outra coisa pra se fazer, ó Ó, vai te fuder, ó Bate nele aqui Afasta a mão um pouquinho Solta outra magia, ó Vamos tranquilo, ó Ó Tem tomar dano Mas não vai tomar dano Aqui a gente tem que continuar, ó Vamos, vamos E, ó Vamos pela água Pela água ninguém pega Aqui, ó Que a gente atravessa fácil, ó Pela água, ó Tranquilo Podemos até arriscar um movimento diferente Vamos arriscar por aqui, não Bate pra cima Agora a gente tem que chegar lá nos jardins da rainha Tamo quase Olha pra baixo Pra ver onde a gente vai cair Bate aqui Bate aqui Sempre olhando pra baixo Tamo quase nos jardins da rainha Agora a gente cai aqui, ó Tranquilinho, ó Passamos reto Agora quase chegando lá, ó Olha pra baixo Quase chegando Ali, ó Tá logo ali Caímos aqui Pronto Agora a gente vai por baixo Aqui, ó Tranquilo Tira a mão do botão de pular Pra não ter risco E aqui é uma partezinha um pouquinho mais difícil Que aqui vai ter uns inimiguinhos um pouquinho mais Vamos dizer assim Eles são um pouquinho mais Resistentes Eles atacam de longe Principalmente o espinhudo Ali, ó Principalmente aquele ali, ó Não arrisca não, ó Solta magia Foda-se Não dá nem tempo dele Vamos devagar aqui, ó Toma na orelha Deixa eu ver onde a gente tá indo Tá Isso, a gente tem que passar reto, ó Na orelha do cara aqui, ó Apareceu ali, ó Na orelha Ali de novo Na orelha Espera a alma um pouco Caso precisar de mais magia Não, ali não tem nada de interessante pra gente Vamos devagar, ó Estamos chegando onde a gente tem que chegar, ó Essa zona aqui, ó Toma cuidado, ó Na orelha dele Já derrota Por isso Aqui a gente vem por cima, ó Passa aqui na esquerda Tranquilo Tem que ir tranquilo, ó Deixa o carinha ver a gente ali, ó A gente passa por baixo Bate nele Estamos chegando, ó Já ia pra baixo Vamos ver onde que a gente tem que ir Ele, ó Cai aqui, ó Pronto Pula um pouquinho Pronto Aqui, ó Passa reto e dash Pule e dash Avança e dash Pronto, chegamos A gente tinha que chegar aqui, ó Coloca a flor Muito bom Terminamos a missão Aqui Dorme o descendente do traidor Pronto A gente conseguiu colocar a flor Pronto Terminamos a missão Agora a gente pode voltar lá E falar com ela É tranquilo, ó Se fazer tranquilo É tranquilo Não pode esperar Que ele passar rápido A gente deixou a florzinha Deu pra ela lá Agora a gente pega aqui, ó Muito bom Então Eu vou encerrar o episódio Por aqui Muito obrigado Por ter assistido Até aqui E aí Obrigado.